O contrato de Ramos Rodrigues com o São Paulo inclui um gatilho de R$ 2.300.000 a ser pago a cada 16 jogos disputados. É isso mesmo, essa informação é do UOL. É assim, não sei se o São Paulo vai ter essa grana toda não, mano. R$ 2.300.000 a ser pago a cada 16 jogos disputados. É isso mesmo que eu acabei de repetir para vocês. O time espera tê-lo em campo no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Que está marcado para o dia 16 de agosto, numa quarta-feira. Ou seja, o São Paulo tem a desvantagem. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 2x1 com dois gols de Renato Augusto. Inclusive na chegada do Ramos no aeroporto em São Paulo. A torcida do São Paulo já fez o almoço provocando o Renato Augusto. Falando que ele nunca jogou com o Bezema. Por isso que o Ramos seria melhor. Enfim, já está toda essa discussão aí de que o Ramos é o melhor meio do futebol brasileiro. Enfim, temos tantas e tantas discussões aí. E tem essa informação aqui desse gatilho aí que o São Paulo terá que pagar ao Ramos.